Olá, meus amigos musiqueiros, eu sou o Woody Souza e hoje eu vou gravar mais um Colder. Dessa vez, na mosca juvenilha da banda RPM. Espero que todo mundo curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e caso tenha alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou tentar atender. Valeu! Sinto um imenso vazio que o Brasil que herda ao costume serviu, não serviu pra mim. Juventude, aventura e medo, desde cedo. Juventude, encerrado em grades de aço e o pedaço do meu coração é teu. Destroçado com as mãos, pelas mãos de Deus e as imagens, transmissões divinas. Destroçado com as mãos, pelas mãos de Deus e as mãos e as mãos das mãos de Deus e as mãos. Você protestou com as mãos de Deus e as mãos de Deus e ordo? Bill Whoa Partiu o primeiro avião Eu não vou voltar Ninguém vem pra ficar Pra cuidar De ti Terra linda Sofre ainda a vinda De piratas Mercenários sem direção E eu até sei quem são Sim, eu sei Serei você Sempre faz confusão Diz que não E vem Vem chorando Me pedir desculpas Vem sangrando Dividir a culpa entre nós Dividir a culpa entre nós Vem ouvir 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 Vem ouvir